Pois é, Amadeu, estamos aqui ao vivo na Secretaria Municipal de Assistência Social de Teresina. Hoje pela manhã visitamos alguns bairros e verificamos a situação de algumas famílias. Vamos acompanhar aí na reportagem. O cenário é de perigo e tensão. De acordo com o mapeamento da Defesa Civil, Teresina possui 50 áreas de risco. São regiões que ficam alagadas e podem provocar deslizamentos de terras ou desabamento de casas. Foi o que aconteceu com a residência da Joselita Pereira na Vila Bandeirantes 3. Chovia forte pela madrugada quando as paredes da casa começaram a cair. Mãe de dois filhos e desesperada, ela conta que não deu tempo para tirar quase nada da residência. Ficou sofá, geladeira, tudo acabou. Minha mesa aí, ó. Atualmente, 25 famílias solicitaram a visita da Defesa Civil. Só que muitas vezes esse trabalho fica prejudicado porque as famílias saem de casa e não deixam ninguém para receber a Defesa Civil. Então o jeito é a equipe seguir para a casa seguinte. Quem realmente estiver em situação complicada entra para o programa Cidade Solidária, que dá assistência com auxílio aluguel e alimentação. Mas a Defesa Civil denuncia que muita gente age de má fé. Às vezes a gente conta com famílias que vai lá, dá um atendimento e as famílias reclamam que não houve nenhuma providência. Mas a gente vai investigar a fundo, a gente chega a casa que a família, porque já foi de alguma forma beneficiada. Então aquela situação de estar ali provocada pela própria pessoa. Então a prefeitura não tem como alimentar essa indústria de querer tentar de alguma forma se tornar beneficiada do programa Cidade Solidária. O perfil de boa parte dos chamados também mudou. Algumas residências não estão situadas em áreas de risco. A casa do pedreiro Manuel Gomes, no Parque Poti, Zona Sudeste, é um exemplo. Na frente tem calçamento e a rua do lado é asfaltada. O problema está na conservação da estrutura que há 15 anos não passa por reforma. Está para cair. Conta. Eles são pulverizados. Nós temos casos, a maioria dos casos hoje em dia, é de drenagem na residência, onde a pessoa faz a casa e não atenta para o escoimento da água. Então quando vem a chuva, a água se acumula na propriedade, perto do muro, e isso vem derrubar, vem provocar o desmoramento do muro, das casas. Pois é, e de que forma essas famílias podem procurar ajuda? É o que vamos saber agora com a Lucélia Silva, que é diretora de proteção social básica da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Terezina. De que forma que essas famílias podem procurar a Prefeitura em caso de situações como essas que mostramos na reportagem? Boa tarde. Boa tarde. O primeiro atendimento que a família busca é ligar para o 193, Corpo de Bombeiros, que em articulação com a Defesa Civil, faz os primeiros atendimentos, né, para identificar se há a situação de risco que a casa está enfrentando. Após feito esse primeiro atendimento, é feita a articulação com a Sendu, né, que vai auxiliar a família na retirada dos bens, se for o caso. E após esse atendimento é encaminhado para a Cênticas, para a gente fazer o atendimento com a cesta básica e com o aluguel social. Esse atendimento é previsto pelo decreto durante seis meses, e se for o caso, após avaliação, esse benefício pode ser renovado. Mas para isso, a família tem que ter baixa renda? O decreto, ele não estabelece a questão da renda socioeconômica, né. O decreto diz que é para aquela família em situação de vulnerabilidade, em decorrência do período chuvoso. Então, aquela família que for atingida pela questão das chuvas, a gente faz o atendimento. Só para encerrar, qual o telefone de contato da Cênticas? 32 15 75 93. Mas o primeiro contato da família, repito, deve ser com o corpo de bombeiros, que aciona a defesa civil para fazer o primeiro atendimento, retirar da casa, verificar a estrutura e assegurar a segurança, e assim propiciar segurança à nossa população. Muito obrigado pelas informações. Conversamos com Lucélia Silva, que é diretora de proteção básica.